Os primos Gonçalo e Matilde foram passar o fim de semana na quinta dos avós. O Gonçalo e a Matilde foram à garagem buscar uma bomba para encher os pneus das bicicletas. Eles de seguida dirigiram-se à floresta. Foram nas suas bicicletas até chegar ao final do caminho. Poderam afastar os ramos com paus para ver o que estava do outro lado. Eles viram muitos gatos por trás dos ramos. Eles pensavam que tinham chegado a uma floresta mágica e ouviam miar gatos do outro lado das plantas. Viram o quintal com um pneu a servir de baloiço, vassouras partidas e quase todas carecas, bolas de cordeiro, novelos de lã de muitas cores e um tacho furado. De repente apareceu uma rapariga vestida de bruxa. Tinha uma roupa preta até aos pés e um chapéu em bico com abas muito largas. A bruxa cartuxa convidou-se para conhecer a sua casa. A bruxa fez-lhes uma surpresa. Disse umas palavras mágicas e apareceu um lanche muito delicioso. Os primos viram um quadro verde em que os paus de giz escrevem mensagens sozinhos. No quadro apareceu uma mensagem. Era um pedido de socorro da baleia que ficou presa num rochedo. A bruxa resolveu levar os primos na sua vassoura para irem salvar a baleia. Era muito peso para a vassoura e a bruxa. Resolveram pedir ajuda à sua amiga águia. Avistaram a pobre baleia e tentaram acalmá-la. A baleia respondeu lançando para o ar um esguincho de água morna e esperou pacientemente que a libertassem. A bruxa fez uma magia e apareceu num canchote com um material que era preciso para salvar a baleia. Vestiram os fatos de mergulho e foram raspar o gelo com uma faca. Não resultou. Então, usaram uma corda atada à baleia e à bruxa. A águia e os primos puxaram, cada um por sua vez, mas também não resultou. A bruxa teve uma ideia. Podiam puxar a corda todos ao mesmo tempo. Bastou um esticão e a baleia soltou-se. Ficou tão feliz que começou a nadar a grande velocidade. A bruxa também se sentia feliz e começou a voar em círculos, fazendo aparecer riscos brancos no céu. A águia perseguiu a bruxa, abrindo e fechando o bico amarelo. Os meninos chamaram a bruxa e a águia, pois não queriam ficar sozinhos. Elas vieram e os meninos saltaram para cima da águia para regressar à floresta. A bruxa Cartuxa foi sempre a cantar o lar e os primos também. A bruxa disse que gostava muito delas e pediu que voltassem a visitar a ela e a amiga fada tarantada. Eles prometeram voltar.